Olá família, sejam bem-vindos. Hoje eu quero falar aqui sobre uma notícia muito importante e eu acredito que toda comunidade geek, nerd, gamer, precisa comentar sobre esse assunto pra que a gente possa ter a verdade sobre esse fato. Aconteceu um fato na BGS desse ano com um cosplayer. Um cosplayer chamado Michael, um cara muito bom. O Michael trabalha há anos com cosplayer, ele já fez até comercial, é um cara que tem muita experiência nisso. E ele foi no evento da BGS, que é o maior evento de games do Brasil, evento nacional. E como de costume, ele foi lá como coringa. E você sabe o que aconteceu? Tudo isso que eu vou falar aqui é baseado nas informações que o Michael colocou na internet. O Michael estava lá sendo coringa, juntamente com o pessoal ali, passou com seguranças e disse o seguinte, eu preciso sair aqui do evento, porque eu tenho que retocar minha maquiagem, que deveria estar calor com certeza, muita gente. E aí ele queria tomar uma água. E os seguranças, não, não, tudo bem, pode ir. Aí o que que acontece? Ele deixou seus pertences lá dentro, porque ele ia, ia rapidinho e já voltava. E o Michael volta e fala pros crianças, pros seguranças, olha eu gostaria de entrar. Os seguranças dizem, não, você não vai entrar. Segundo o Michael, acontece um problema. Ele começa a ficar brabo com os seguranças. A carteira dele estava lá dentro do evento. Vários outros pertences. Segundo o Michael, acontece uma discussão. E os seguranças partem pra cima do Michael. E aqui, segundo a versão do Michael, eu vejo um grande despreparo dos seguranças. Em querer discutir com um participante do evento e dizer, agora tu entra, agora tu não entra. Despreparo, na minha opinião. Segundo a versão do Michael. Você sabe o que que aconteceu? Segundo o Michael, os seguranças deram uma gravata nele. E levaram pra ele numa sala. E ó, por 30 minutos. O Michael foi pro hospital e ele divulgou nas redes sociais aí o laudo médico. E divulgou também algumas fotos dele machucado lá no hospital. Ele se machucou muito. Várias emissoras de televisão, vários youtubers estão comentando esse caso. Porque como eu falei pra vocês, eu acho que nesse momento a gente precisa fomentar essa notícia na internet. Pra que a verdade venha à tona. Mas agora eu quero ler pra você aqui o pronunciamento da BGS. A BGS se pronunciou. E eu vou ler pra você o pronunciamento agora. Foi publicado no dia 17 de outubro de 2019. Pronunciamento da BGS. Desde segunda-feira, quando a BGS foi procurada pela advogada Daniela. Representante do Cosplayer Michael. Nós debruçamos sobre o caso para entender os fatos. E de maneira responsável adotar as medidas justas com todos os envolvidos. Quem conhece a história da BGS. Sabe que a nossa postura é de respeito, acolhimento. Seja com as comunidades gamers, de cosplayers e de influenciadores. Seja com os nossos parceiros, fornecedores, prestadores de serviços, etc. Não seria, portanto, num caso com a gravidade relatada. Que tomaríamos alguma decisão precipitada ou leviana. Preferimos arcar com o ônus de uma resposta supostamente tardia. E apressadamente apontar culpados. E é respeito ao público fã da BGS. E a todos os que acompanham nossas 12 edições. Que agora informamos que a empresa de segurança terceirizada envolvida no caso. Teve o seu contrato suspenso até que complete a apuração dos fatos. E estamos buscando todas as provas. Para punir os culpados. Com todo o rigor da lei. Sabemos que isso não apaga ou sequer diminui transtornos causados ao cosplayer Michael. E já estamos em contato com a sua representante legal. Para auxiliar em tudo que for necessário. A BGS sempre vai buscar a paz. Pois é o ponto de encontro de jovens, adultos e famílias. Quem tem nos games a forma saudável de união e diversão. Não incentivamos, aprovamos ou endossamos nenhum tipo de... Ou moral. Independente das circunstâncias. Comportamentos são inaceitáveis. Absolutamente incompatíveis com os valores da BGS. Então pessoal, esse foi o pronunciamento da BGS. Eles divulgaram esse pronunciamento no dia 17. E eu procurei trazer aqui esse pronunciamento. Porque eu acho importante falar agora a versão da BGS. Confesso para você que eu achei um pronunciamento não tão bom assim. Eu acho que eles poderiam se pronunciar de uma forma mais firme. Em querer dar todo o apoio ao Michael. Um apoio total em relação a tudo isso que aconteceu. Em relação ao tratamento que ele vai precisar fazer. Todas as suas machucaduras. Mas eu achei que seria interessante a BGS dizer também. Que vai divulgar as imagens. As câmeras de segurança. Tudo que teve ali de registro. Para que os fatos possam ser resolvidos. Porque dizer que vão suspender o contrato com a empresa de segurança. Fica um pouco estranho. Eu acho que a BGS deveria rejeitar esse contrato. E abrir mão desse contrato. Haja vista sobre tudo isso que aconteceu. Mesmo que nada ainda possa ter concretizado. As provas ainda concretizadas. Eu acho que seria bom a BGS acabar com o contrato com essa empresa de segurança. Estão dizendo na internet que tudo isso que aconteceu com o Michael. É por conta do comportamento dele lá no evento. Que ele estava tirando foto com meninas. Estava perturbando meninas. E por isso os seguranças agiram da forma que agiram com o Michael. Acho que se for verdade toda essa teoria que estão dizendo aí. De que o Michael deu em cima de meninas. E perturbou meninas no evento. Na minha humilde opinião. Eu acho que nada disso justifica a atitude dos seguranças para com o Michael. Acho que a BGS deveria fazer o seguinte. Divulgar todas as imagens. Divulgar todos os vídeos das câmeras de segurança. E colocar a verdade à tona. Porque daí as imagens tem a verdade. Porque se eles começarem a enrolar esse caso cada vez mais. Fica muito duvidoso tudo isso. Ainda nós não temos a verdade sobre o caso. Mas a BGS também pode divulgar todas as imagens. Todos os vídeos. Tudo, tudo, tudo. E no final das contas o Michael pode estar mentindo. Por que a BGS não faz isso? Pois é. Eu faço esse vídeo aqui de cunho informativo. Porque eu acho que esse caso ele precisa ser resolvido. Pois existe um grande público que vai nesse evento. Adolescentes, jovens, adultos, pessoas que amam games, amam cosplayers, amam toda essa cultura geek, nerd, tudo isso. E eu como um youtuber tenho um canal com essa temática. Me sinto na obrigação de trazer esse vídeo e essa notícia. Para ajudar com que esse caso possa ser resolvido. Porque eu não gostaria que esse fato aconteça novamente. Esse é o vídeo de hoje. Faça esse vídeo. Porque quero que a verdade venha à tona. E faça esse vídeo também por preocupação a você que está aí do outro lado da tela. Que precisa saber a verdade sobre esse fato. Sei que esse vídeo não é um vídeo tão legal de se fazer. E não é uma notícia tão legal de se falar. Mas faça o vídeo para promover a verdade. Porque eu acho que se quanto mais a gente enfatizar esse assunto. A verdade logo vem à tona. E não é um vídeo tão legal de se fazer. E não é um vídeo tão legal de se fazer.